Deputados que integram a comissão parlamentar de inquérito da Enel estiveram no TCM de Goiás pedindo a colaboração do tribunal nos trabalhos da comissão. A CPI pretende investigar se a empresa italiana tem cumprido ou não o contrato firmado com o governo estadual que prevê investimentos de R$ 1 bilhão por ano para melhorar a qualidade do serviço prestado. O presidente da CPI, deputado estadual Henrique Arantes, valorizou a capacidade técnica do TCM e disse que a ajuda do tribunal é fundamental para o trabalho da comissão. É muita denúncia, muito problema e com certeza o auxílio do TCM vai ser fundamental. Naquilo que nossos técnicos puder auxiliar, nós vamos cumprir a nossa missão constitucional que é justamente prestar auxílio ao Legislativo. Isso é uma colaboração, uma contribuição que nós podemos prestar não só à Assembleia Legislativa mas também aos consumidores de um modo geral da Enel. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.